Que passeio gostoso pelos elétricos de Lisboa. E assim nós encerramos esta edição do Jornal Hoje. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as nossas reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Tenham todos uma boa tarde e um ótimo domingo. Jornal Hoje. Hoje. Oferecimento. Novalgina. Trata todo nível de febre.